O Sr. Presidente é um homem descontraído, não é? E que gosta deste tipo de desafios. Eu gosto, gosto, gosto. Então, eu tenho aqui algumas perguntas que os nossos telespectadores fizeram. Pode ser o fim da minha carreira. Não pode nada. Não quero isso. Vamos ajudar. Eu acho que estão ali umas senhoras que me querem ajudar, se eu não souber alguma coisa. Não, mas não é... Não, mas não é perguntas difíceis. Não, é sobre Lisboa. Não, é sobre Lisboa. Lisboa, olha, até vou começar com esta, que é mais simples. Por favor, Sr. Presidente, completa a frase. Lisboa, menina e moça, menina da luz... Que os teus olhos veem tão pura. Pura, prova, tá bem. Em que ano, Sr. Presidente, começaram a ser fabricados os pastéis de Belém? Oi, essa é difícil. Mas eu acho, vou buscar a ver errado, ali por 1800 e qualquer coisa... É, está certo, 37, está ótimo. 1837. Qual o código postal do edifício da Câmara Municipal de Lisboa na Praça do Município? Esse é fácil, esse é fácil. É 1100-03-5. Certo. 3-6-5. 3-6-5. Qual o santo padroeiro de Lisboa? Ah, esta aqui, há muita gente que se engana. Pois há. Porque São Vicente é o nosso santo padroeiro, mas Santo António é o nosso santo de todos. De devoção. E nós trabalhamos, portanto, São Vicente, aliás, a imagem de Lisboa é, no fundo, o barco com os dois corvos e as relíquias de São Vicente. Qual foi o bairro vencedor das Marchas Populares de Lisboa em 2023? Então, essa foi a bica. Mas, no ano anterior, tinha sido a Madragoa. Madragoa. Foi o meu primeiro ano, que me marcou imenso. Como se chama o segurança que está hoje ao serviço no edifício da Câmara Municipal de Lisboa? Não, esse é difícil. Não, eu, primeiro lugar, os meus polícias municipais, que estão ali à porta, são todos muito importantes. Eu estou a ganhar tempo para me lembrar, porque eles mudam o tempo todo. Mas hoje estava lá o meu querido agente Inácio, se eu não me engano, espero que seja o António Inácio. António Inácio, está aqui. Qual o número do elétrico que passa no Castelo de São Jorge? Esse é o básico que é o 28. Há outros, para outros, podia ser mais difícil.